Música Fala galera do Nasnerd, Sargento Rock 967, direto do stand da Acer, aqui na BGS 2019. Eu tô com Danilo Santander, gerente de marketing, correto? Olá, tudo bem? Muito legal, é recebê-los aqui no stand. Danilo, diz pra mim, o que a Acer trouxe pra BGS? A Acer, além de todas as atrações que a gente tem no stand, Tronos, que é nosso setup perfeito, e todos os lançamentos que a gente trouxe hoje em primeira mão pra todo o público que tá aqui na feira, tudo que a gente tem hoje de exposição dos produtos, são produtos novos, e a gente confiando na nossa qualidade, a gente quer o que? Que o consumidor, que o consumidor Acer, que o consumidor de jogo venha e jogue, e tenha a experiência do jogo que ele ama pela primeira vez nas nossas máquinas aqui na BGS. Quais seriam os destaques que você daria dos teus produtos hoje? É o que eu falo assim, hoje a gente tá vindo com uma gama de produtos muito grande. Então, assim, no gamer, quando a gente fala qual é o meu notebook preferido, o que eu faço pra jogar, qual é o melhor notebook pra mim, a minha pergunta é, qual jogo você joga? Então a gente tem notebooks com desempenho menor, e obviamente mais acessíveis, que a gente indica pra jogos mais leves, por exemplo, no League of Legends. E a gente tem os high performance de jogo, que a gente tem notebook com duas placas de vídeo, RTX 2080, então a gente abrange em preço e perfil, performance de todos os jogos. Hoje a gente vem com o line-up completo, com mais de 15 produtos em lançamento, pra gente atender todos os perfis de usuários de jogo. Seria da linha Aspire até a linha Predator. Exato, a linha Aspire é uma linha Acer, é uma linha de notebook de entrada, e a linha Predator é uma linha pro player, que a gente fala. Então a gente tem essa diferenciação da linha Aspire para a linha Predator. A gente tá aqui muito com a linha Predator, então todos os lançamentos são da linha Predator, mas sim, se você dar uma passada aqui no nosso stand, você vai ver algumas ilhas de jogos com o nosso Aspire Nitro. E na área de esportes, qual é a atuação da Acer no momento? Desde há cinco anos atrás, quando a Acer lançou o primeiro notebook gamer, a gente veio crescendo com o mercado e veio se adequando também com o mercado. A gente sabe que quando o mercado começou, poucas empresas apoiavam, poucas empresas viam o cenário com o potencial que vem hoje. A partir desse crescimento, algumas empresas até não endêmicas começaram a entrar no mercado, isso deu uma inflacionada. Então a Acer entrou com um patrocínio de campeonato, daí agora a gente tá patrocinando o time, a gente teve uma grande cobertura de uma grande rede de televisão, comprou o direito disso e se deu uma inflacionada no mercado. Então a nossa estratégia foi, vamos trabalhar com o patrocínio de time, porque a gente consegue estar perto do nosso público, mostrar a Acer, gente no patrocínio, no dia a dia, no treino do pessoal do time de esportes. Agora a gente tá indo pra uma vertente um pouco mais influencer, porque a gente sabe que a gente tem essa oscilação de temas, então hoje o PUBG, cinco anos atrás era o PUBG, não, perdão, o League of Legends era o jogo mais hypado do momento. Hoje a gente vê o Fortnite, a gente tem diversos players que estão vindo com jogos legais e a gente tá começando a diversificar a nossa abrangência pra gente tentar pegar todo o universo gamer. Na área de influência, você tá trabalhando com o YouTube, com plataformas diversas? Isso. Hoje o nosso time de influência é composto pela Nive, a gente tem o Peter Neto, Nive Stefan, Peter Neto, Lou Auler, a gente tem a Sherry Gums, que é a nossa embaixadora desde o início, a gente tem como time de esportes a Black Dragons, a Vivo Cade e a Van Liberty. Hoje esse é o nosso cartel de influência, esse é o nosso time que a gente conta com uma parceria a longo prazo, que é um pouco do nosso perfil. A gente entende que o trabalho de influência não pode ser pontual, como algumas empresas vêm, fazem uma baita ação com algum influencer e depois acaba suando até pro público, que é um público muito crítico, como uma ação pontual, sem sentido. O trabalho de influência pra Acer funciona no trabalho a longo prazo. O cara precisa acreditar na nossa qualidade, precisa entender nossos benefícios e assim com o trabalho gradativo, a longo prazo a gente consegue passar a mensagem dos benefícios que a Acer, da qualidade da Acer pro público. E daqui pra frente, algum novo plano que você já possa estar dando, alguma dica pra gente que vai, que aí você vai trabalhar? A gente está desenvolvendo sim um estudo junto, inclusive com o Versus, de um mapeamento de influência. Hoje a gente sabe que existe um boom de influência. A gente tem muitas pessoas legais, muitas pessoas... E a gente está tentando conhecer dentro da nossa... E encaixar dentro da nossa estratégia. Por exemplo, a gente hoje está buscando um grande influencer gamer no Nordeste. Por quê? Porque a gente entende que a gente tem uma deficiência de marca lá ainda. Hoje no Sul, por exemplo, a gente é líder de mercado. Em São Paulo a gente é líder de mercado. Mas no Nordeste a gente não tem conseguido levar a mensagem à qualidade da Acer. Então acho que a gente tem sim um grande desafio aí pra 2020 de tentar passar os benefícios pra isso e pro Brasil inteiro de uma forma que só um influencer consegue fazer, sabendo como ele fala com o público dele. E diga pra mim, você dentro dessa busca de novas influências, você tem algum planejamento de um curso, um concurso, ou vai ser peneirando, ou visualizando cada um a cada momento sem que eles percebam o que estão sendo percebidos? Na verdade, assim, eu acho que é um pouco de tudo, né? A gente tem sim esse estudo que a gente está desenvolvendo, que é pra gente entender não só do influencer, mas do público do influencer. Uma pergunta que eu sempre faço até como desafio pra algumas agências é se eu quiser falar com 100% do universo gamer, quantos influencers eu preciso ter? Então o mercado hoje não está preparado pra me responder essa pergunta. Então a gente vai um pouco no perceptivo, a gente vai um pouco nas pesquisas pra gente entender e conseguir montar essa teia, pra conseguir falar com o máximo de pessoas, com o nosso público, público gamer, público de esportes, é esse que a gente está tentando entender pra saber quem vai ser essa pessoa, essas pessoas, esses times, a gente está nesse caminho pra 2020. 2020 vai ser um ano de busca, de crescimento ainda maior da Acer? De estabilidade. Hoje a Acer tem 60% do mercado de gamers, e eu acho que agora é o grande desafio, manter. a gente conseguiu ocupar essa posição dentro de um cenário que, como eu falei, de um público muito crítico, e a gente conseguiu chamar, e agora é a hora da manutenção. E nada melhor do que trabalhar com, mostrando os benefícios do dia a dia dessas máquinas, desses computadores, notebooks, pra gente conseguir mostrar os benefícios da marca. E se eu quiser comprar a Acer, eu acho a onde? Hoje aqui, a gente na BGS, a gente está lançando a nossa Acer Store. A gente já tem ela online, todos os produtos daqui da feira já estão na Acer Store. Então, assim, com desconto especial, acho que essa semana a gente está bem agressivo nos preços, dá uma corrida lá que está bem legal. A Acer Store vai ter a Tronos? Que pergunta, que pergunta. inicialmente não, inicialmente esse setup perfeito a gente trabalha como demonstração de marketing, mas o que a gente encontra, por exemplo, na Tronos a gente tem uma tela 4K, hoje a Acer tem uma tela 4K pra vender na Acer Store, a gente tem um notebook com uma placa de vídeo 10, 10, 2080, a gente tem um notebook com 2080 pra vender na loja, a gente não tem o setup perfeito pra vender com o braço que se movimenta, mas todas as tecnologias apresentadas na Tronos estão disponíveis na Acer Store. Foi maldade minha perguntar isso. Não, imagina, todo mundo quer saber, alguns países já vendem ela, mas assim, a gente sabe que Brasil é um pouco mais difícil de viabilizar, a gente sim tem planos, mas assim, sem prazo, sem preço, eu não sei. O endereço é? lojaacere.com.br Obrigado, Danilo, foi a satisfação. Muito obrigado pela oportunidade, espero que vocês tenham curtido muito a feira aqui com a gente, vamos curtir, tá certo? Galera, valeu, muito obrigado a vocês que estão assistindo, e é isso aí, visitem a Acer, encontre os produtos, são fantásticos, eu garanto, conheço muito bem. e é isso aí.